Fala pessoal, tudo bem? Afiar faca com furadeira? Existe isso? Claro que o título é uma informação simplificada, mas nós vamos usar a furadeira para montar um estropo giratório ali. Bom, é mais fácil mostrar do que explicar, mas é importante vocês entenderem que esse processo vai afiar a faca que nem navalha, mas ele não serve para afiações grossas quando a faca tem dente ou está muito destruída. Ele é aquele toque final para quando a faca tem uso diário ali normal e vai deixar a sua faca tinindo. Vamos lá. Muito bem, é claro que você não vai usar só furadeira, né? Você vai precisar fazer um apetrecho para isso. Eu comprei esse couro aqui, deve ter uns 30 por 40. Nós vamos cortar umas bolas nele, vocês já vão ver daqui a pouco. E vamos precisar para o bolo de hoje também um parafuso com dois pares de arruelas de tamanhos diferentes, grandes, duas porcas também, uma broca na lapa do parafuso que você comprar, um compasso, cola de sapateiro, um canivete desse aqui ou se você tiver uma tesourona dessa aqui ajuda também, mas se não tiver o canivete resolve. Isso daqui, gente, é massa de polir. Ah, mas não tem massa de polir. Você arranja fácil aqui no Mercado Livre, procura lá por pasta de polir jacaré, tipo uma barra igual a essa aqui. Essa aqui não é jacaré, mas todas vão servir. Vai precisar de um sargento como esse daqui para fixar a furadeira e um pouquinho de lixa, tá? Nada mais do que isso. É claro que tudo aqui você pode acoxambrar do seu jeito e pode fazer diferente. Isso aqui, gente, é só um exemplo, tá bom? Se você não tiver uma ou outra peça, você faz com que você tenha a mão e depois conta para a gente aqui nos comentários, ok? Vamos começar a trabalhar. Bom, pessoal, o couro que eu vou usar aqui é aquele couro mais grosso, tá? Eu vou cortar nele aqui umas bolas mais ou menos com cinco centímetros de raio. Vai dar uns dez centímetros de diâmetro, entre cinco e seis centímetros. Vou cortar com cinco e meio, vai? Claro que se você não tiver um compasso, você pode usar um gabarito qualquer, uma lata, enfim. O importante é que todas sejam do mesmo tamanho. Aqui a primeira, já risquei. Não sei se dá para vocês verem muito bem aí, tá? Vou fazer uma nota, uma marcação aqui, um X no centro, para ficar fácil depois de achar. Tá aqui, risquei seis círculos, tá? E agora eu vou cortar. Para cortar, eu tenho duas alternativas. Eu posso ou usar aquele tesourão que eu mostrei, ou eu posso cortar com estilete. Para cortar com estilete, tem um truquezinho. Primeiro faz um corte guia, tá? Aqui. E depois aprofunda o estilete. Coloquei esse plástico embaixo aqui, para não danificar a borracha. Mas já vou começar a cortar aqui. É importante a gente cortar o mais próximo da linha que puder. Depois nós vamos acertar na lixa. Isso aqui vocês vão ver. Mas, quanto mais perfeito, melhor, tá? Ó, estou fazendo um corte guia e depois eu vou reforçar passando estilete mais forte. É mais fácil do que tentar fazer força de uma vez só e cortar errado. Outra coisa. Se errar, erra para fora, tá? Porque depois você tira com a lixa. Se errar muito para dentro, fica ruim. Vai ter que cortar outro círculo depois. Vale a pena gastar um pouco mais de tempo aqui, pessoal, e fazer um corte mais limpo do que fazer uma coisa meio na pressa e sair tosco e ter que gastar tempo depois na lixa, tá? Tá bom? Obviamente não cortou até lá embaixo. Agora sim, eu vou aprofundar o corte. Uso o corte de guia e vou soltando ele aqui. Bem mais fácil fazer em duas etapas, tá, pessoal? Tá aqui. A primeira já foi. Vou cortar as outras e a gente continua. Bom, já estão aqui as bolas de couro. Levou aí bem uns 20 minutos para cortar isso aqui. Deu um trabalhinho. Mas vai valer a pena que isso aqui dura a vida inteira. Vou começar a passar cola. Vou usar cola de contato mesmo, a famosa cola de sapateiro, né? Vou espalhar, deixar secar um pouquinho e depois eu já colo e dou pressão. Passa bem na borda aqui, tá, pessoal? Depois a gente tira o excesso com lixo. Pronto, tá feito aqui. Agora vai ter... Eu vou ter que passar mais cola aqui, porque eu vou colar essa nessa. Vai ficar essa sem cola, eu vou ter que ir passando. Então vamos encaixando aqui e vamos já passando a cola. Bom, ficou assim. Não se preocupe, vai ter imperfeições e depois a gente vai lixar, tá? O importante é tentar fazer o melhor que der e depois a gente acerta na lixa. Agora vamos colocar alguma coisa em cima para dar pressão aqui. Bom, pessoal. Deixei sob pressão aí secando meia hora. Queria até deixar mais. O certo é você deixar uma hora, duas, talvez. Mas como eu estou gravando aqui, não queria perder muito tempo. Então está aqui a peça pronta. Ficou bem sólida. Está uma roda de couro mesmo. E agora vou furar com uma broca com o diâmetro do parafuso. Estou usando aqui para furar uma broca de madeira mesmo, tá? O importante aqui, pessoal, se você tiver uma furadeira de mesa, use uma furadeira de mesa para fazer esse furo mais reto que puder. Como eu estou querendo fazer isso da maneira mais simples, eu vou usar na mão mesmo, tá? Não é todo mundo que vai ter em casa uma furadeira de bancada. Então estou tentando simplificar, tá bom? Prontinho. Vamos testar e ver se o parafuso passa aqui, senão vou ter que alargar esse furo. Mas é melhor ele passar justo do que folgado, senão isso aqui vai rodar em falso, tá? Perfeito. Entrou na pressão, ó. Exatamente o que eu queria. Vamos travar aqui. E vamos apertar. Antes de apertar, centraliza bem as duas arruelas, porque a maior tem o furo mais largo. E agora pode dar pressão. Dá pressão sem dó, que é para não rodar em falso essa roda de couro, tá? Vou colocar aqui uma segunda arruela, só para garantir, já que isso vai ficar rodando na furadeira, para não soltar mesmo. Tá feito. Vamos encaixar e vamos lixar. Bom, para vocês entenderem, ó, fixei aqui a furadeira com o sargento na mesa, a roda fica para fora e agora vou passar uma lima, depois uma lixa, vou deixar isso aqui o mais liso que eu puder, tá bom? Vamos ver como está ficando. Só estamos começando, vai demorar. Enrolar o lixo agora. Começar a dar o acabamento. Ainda falta. Tá vendo esses pedaços aqui, que estão mais escuros? Preciso sucar eles todos e deixar desse jeito. Ó, tem um pedaço que já está praticamente finalizado. Duro que nem pau, viu, pessoal? Deixa eu interromper esse vídeo um segundinho para fazer um convite aí para vocês. Passei lá na minha loja, conheço a minha linha de facas e de mochilas. Vocês vão conhecer a Brave Explorer, duas facas feitas artesanalmente, em aço 6mm, com têmpera seletiva, por um dos melhores coteleiros do mundo, que é o Ricardo Vilar, tá? Um desenho que eu fiz e já testamos a exaustão. Um grande sucesso aí. E também conhecerão as minhas mochilas. Agora tem a minha cargueira, a Cavalini Survivor Pro, fabricada pela Cúrtulo, feita com o melhor material, que é para não deixar você na mão, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar do design e da qualidade. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo. Passe lá depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas chega de falar. Vamos voltar para o vídeo. E tá aqui a peça pronta. Olha que belezinha que ficou. Ficou bem dura. Ficou tipo madeira mesmo, pessoal. Ó, escutada aí. Deu um trabalho lascado, tá? Fez uma sujeira louca. Minha mulher quase me matou. Mas é uma peça que vai durar o resto da vida. Você vai conseguir afiar a faca com ela por muito tempo. É claro, gente. Ah, eu não quero ter esse trabalho todo para afiar uma faca. Pô, gente, tem um vídeo de 30 minutos com o Ricardo Vilar, um dos maiores coteleiros do mundo, ensinando a afiar faca só com uma pedra e às vezes com nada. Tá? Uma verdadeira aula. Então é só você assistir lá. Se você quiser dinamizar o seu trabalho, fazer uma coisa mais rápida, essa é a solução. Você monta esse processinho aqui e vai afiar várias facas num tempo muito mais rápido. Lembrando, pessoal, que isso daqui não é para quando a faca está destruída com dente. Aí você vai ter que usar mesmo uma pedra. Isso daqui é mais para uma afiação rápida e vai deixar a faca com fio bem bacana. Fio tipo gilete mesmo, que é uma coisa que a gente usa mais para alimento. Assim, para a faca de mato, todo mundo pergunta, ó, minha faca está super... Gente, para não usar no mato, a faca não precisa estar afiada como uma gilete. É até perigoso, tá? Mas para quem gosta de faca raspando os pelinhos do braço para mostrar para os amigos, essa aqui é uma boa solução. Tá bom? Bom, a gente vai precisar aqui de uma barra de polir como essas aqui. Essas, eu sinceramente não sei a marca. Eu sei que tem no mercado uma chamada pasta jacaré super boa. Você compra baratinho, compra no mercado livre aí, tranquilamente, tá? É uma verde e funciona bem. Eu já ouvi falar, e agora isso não é um fato, eu já ouvi falar que para quem não tem nenhuma pasta, pasta de dente com bicarbonato vai servir como uma ótima pasta de polir. Se alguém tiver essa informação, por favor, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou usar essas daqui porque é o que eu tinha à mão e chega de falar. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é descobrir o sentido que gira a sua furadeira no apoio que está, todas giram no mesmo sentido, mas é importante, e marcar aqui na roda. E eu vou explicar por que que isso é importante. Deixa eu marcar aqui. Pronto, tá feito aqui. E por que que isso é importante, pessoal? Quando eu for afiar a faca, essa aqui é aquela faca que eu fiz a marcação no aço, quem não viu esse vídeo, vou deixar o link na descrição do vídeo, é um vídeo bem legal ensinando a fazer isso. Mas voltando aqui, quando eu for afiar ela aqui, a roda tem que girar no sentido da lâmina, como um estropo normal. Eu não posso girar no sentido contrário, ela vai agarrar na roda e pode te machucar aqui, tá? Nunca afie no sentido contrário, tá? A roda tem que rodar pra cá, no sentido da seta, e você vai colocar aqui. Se estiver rodando pra cá, se a furadeira estiver invertida, vai enroscar, olha como está enroscando já, e vai jogar essa faca contra você, então tome cuidado. Nunca faça isso, nunca, 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 nunca. Faça isso, entenderam? Outra coisa, quando for afiar a faca, use luvas, use óculos, use equipamentos de proteção. Eu sugiro, eu uso, olha, pra evitar de você cortar a mão aí, depois ficar atrapalhando e você continuar no seu trabalho, no seu dia a dia aí, tá bom? Vamos passar a pasta aqui de polir e vamos começar. Percebam que eu estou passando a pasta de polir com ela desligada. Ah, por que não rodou e não meteu a pasta aqui? Porque vai esfarelar a pasta inteira. Ah, tem gente que falou que aquecendo é, melhora pra passar, enfim, tem, eu prefiro passar na mão aqui e controlar melhor. Outra coisa relevante da gente conversar aqui, pessoal, é a necessidade ou não da pasta de polir. O couro, o estropo, é capaz de afiar, sim, a faca sozinho, tá? sem pasta de polir. Dependendo do estado da faca, é... a pasta de polir vai facilitar, vai dinamizar, vai deixar mais rápido, mas é possível, sim, afiá-la sem a pasta de polir, ok? Tá aqui, passei, pus a luva, vamos começar a trabalhar. Bom, uma coisa importante a gente falar aqui, pessoal, é sobre o ângulo de afiação. O ângulo, quando você usa um estropo, não é o mesmo de quando você afia uma faca. O estropo, principalmente o estropo plano, ele é mais macio. Então, ao invés de usar a faca num ângulo mais agressivo, eu deixo ela bem mais deitada pra que o fio fique mais alinhado. O estropo, basicamente, ele vai alinhar o seu fio. É que nesse caso aqui, como a gente tem o motor e a pasta de polir, ele também vai afiar. Vou afiar um pouco a minha Brave. Essa é a faca que eu mais uso no meu dia a dia. Aliás, quem não conhece a minha linha de facas, vá lá na minha loja, eu já falei isso um milhão de vezes, vá lá e conheça. São feitas pelo meu grande amigo, um dos melhores cutereiros do mundo, o Ricardo Vilar. São feitas artesanalmente. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Vamos lá, vamos afiar ela também. Pessoal, mais uma vez, observe com muito cuidado o sentido que a roda gira, tá? Principalmente na hora de inverter. Eu vou passar aqui, eu não posso inverter e passar aqui, porque ela vai pegar e vai enroscar e vai jogar a faca longe ou contra você. Então, eu estou passando aqui de um lado, eu tenho que inverter e passar do outro, tá bom? E cuidado com facas que tem o lanyard. O certo seria você passar uma fita e prender ele aqui ou segurar ele fechado na mão para não enroscar na furadeira e não acabar arremessando a faca, tá ok? Outras duas coisas que eu aprendi aqui fazendo, pessoal, é que se você colocar a faca em pé no final do disco, ela não enrosca no corpo da furadeira e fica mais fácil de você acertar o ângulo. E para você dar aquele acabamentinho 100%, usa o cantinho da roda aqui só para o toque final mesmo. Vamos testar. Ó, não sei se dá para vocês verem aqui, a lâmina está brilhando, parece que foi polida. E foi polida, né? É. Essa aqui, quando eu fiz o vídeo mostrando como faz essa marca aqui, eu acabei pondo silver tape aqui, ela desafiou bem, estava uma porcaria a minha faquinha de cozinha. Vamos ver como ela ficou. Ô, sensação boa! Cortar um papelzinho, né? Fala a verdade. Muito obrigado pela audiência de vocês. Inscreva-se no canal, cliquem naquele sininho para ativar as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal. Fui. Fui. Fui.